Emergências menos lotadas e menor tempo de espera para atendimento e internação. Esse é o saldo de um programa implantado nos hospitais do SUS. São 20 unidades do SUS que participam do projeto para diminuir a superlotação nas emergências. Como resultado das mudanças, as unidades reduziram em quase dois dias o tempo de internação no hospital e em mais de quatro horas a espera no pronto atendimento. De acordo com o Ministério da Saúde, as mudanças garantem não só uma maior oferta de leitos nos hospitais, como a diminuição do desgaste emocional tanto do paciente como da equipe médica. O projeto é uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Sírio-Libanês e já está na terceira fase. A meta é atender 100 hospitais até 2020.